Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP em 2020, dessa prova, inclusive desse ano de 2020, se você não viu os anteriores, clica nessa letra aí, que essa prova tá bem legal. Tem bastante tema recorrente da VUNESP e a gente começa a ver a tendência do que ela vai pedir esse ano, certo? O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal, pra você não perder mais nenhum vídeo. Ativa as notificações e você também pode conferir todas essas questões e mais um monte de conteúdo lá no site do Matemáticas, que é bem legal também. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, mas tenta mesmo, pega uma folha, um lápis, uma caneta, tenta resolver pra depois você ver a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de sistema de equações da VUNESP? Ela tem cobrado isso bastante e não foi diferente nessa prova. Então, vamos dar uma olhada já no enunciado. Em um restaurante, há 40 mesas. Algumas com 4 cadeiras e outras com 6 cadeiras. Sendo que o número de mesas com 4 cadeiras supera o número de mesas com 6 cadeiras em 10 mesas. O número total de cadeiras de todas essas mesas juntas é... Bom, primeiro de tudo, vamos entender o enunciado. É a parte mais importante pra você conseguir resolver o exercício. Tem dois tipos de mesa. Há as mesas com 4 cadeiras e as mesas com 6 cadeiras. Vamos separar isso? Porque esse 4 e esse 6 não vão entrar na conta agora. Vão entrar no final. Então, vamos chamar as mesas de 6. As mesas com 6 cadeiras. De 6 cadeiras de S. E as mesas com 4 cadeiras... De quê? Por que Q e S? 6, S e 4. Letra Q. Por que eu faço isso? Pra quando a gente for resolver, a gente não se confundir se a gente usar X e Y. Certo? É só uma denominação. Então, quando eu falar na letra S, são mesas de 6 cadeiras. Opa, coloquei aqui meses, né? Mesas. E quando eu falar na letra Q, são mesas de 4 cadeiras. Beleza. Dito isso, agora vamos ler o enunciado. Em um restaurante, há 40 mesas. Algumas com 4 cadeiras e outras com 6 cadeiras. Então, se a gente juntar os dois tipos de mesas, de 6 e de 4, são um total de 40 mesas. Então, se a gente fizer assim, S mais Q é igual a 40. Então, o total de mesas de 6 cadeiras, mais as mesas com 4 cadeiras, são 40 mesas no total. Certo? Se a gente tem duas incógnitas aqui, a gente vai precisar de duas equações. A primeira já está aqui e a segunda a gente vai ver no enunciado. Se você não sabe isso, que a gente tem duas incógnitas, vai precisar de duas equações, é porque a matemática básica não está bem clara na sua cabeça. Tem um curso para isso, para você tirar todas essas dúvidas. Clica nessa letra aí, ou então, o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que esse curso está bem legal, bem completinho. Eu tenho certeza que você vai entender e não vai ficar mais com dúvidas nessas passagens. Sinais, potenciação, radiciação e tudo mais. Matemática básica e bastante exercício. Então, vamos continuar. Sendo que o número de mesas com 4 cadeiras supera o número de mesas de 6 cadeiras em 10 mesas. Então, vamos com calma. A gente tem o número das mesas de 4 cadeiras. Essas mesas de 4 cadeiras, letra Q, seria igual às mesas de 6 cadeiras, só que ela supera em 10 unidades. Então, vamos ler o enunciado e ver se está de acordo aqui. Então, ele fala assim, em um restaurante há 40 mesas, algumas com 4 cadeiras e outras com 6 cadeiras. Então, 6 mais as mesas com 6 e as mesas com 4, total de 40 mesas. Sendo que o número de mesas com 4 cadeiras supera, é a mais 10 mesas do que as mesas de 6 cadeiras. Então, aqui, sistema de equações está aqui montadinho. Agora, vamos ver a pergunta do problema. O número total de cadeiras de todas essas mesas juntas é? Então, vou colocar aqui, total cadeiras. Beleza, a gente acabou de entender o enunciado. Então, quando a gente descobrir a letra S, que são as mesas com 6 cadeiras, e depois descobrir a letra Q, que são as mesas com 4 cadeiras, ele quer saber o total das cadeiras. Então, é só multiplicar depois por 4 e depois por 6 e ainda somar. Vamos resolver. Vamos chamar essa de 1. Vamos chamar essa de 2, equações. E aqui está facinho, vamos jogar essa daqui nessa por substituição. Então, vou colocar assim, 2, a equação 2 em 1. A equação 2 vai na equação 1. Vou copiar a equação 1. S vale quanto? S e Q. Q é igual a S mais 10. Então, S mais 10 igual a 40. Aqui, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vai ficar S mais S igual a 40 menos 10. S mais S, 2S. 40 menos 10, 30. Esse 2 que está multiplicando, vai passar dividindo. S igual a 30 dividido por 2. Então, S igual a 15. Quer dizer que as mesas com 6 cadeiras, S de 6 cadeiras, são 15. Beleza, agora vamos descobrir com 4. Como? A gente pega esse S, que vale 15, e joga na equação 2. Então, vou colocar aqui. A equação 2, Q igual a S mais 10. Q, S vale 15, mais 10. Então, as mesas com 4 cadeiras, 15 mais 10, são 25 mesas. Beleza. Agora, a quantidade de cadeiras. Nessa etapa, se você tivesse usado X e Y aqui, você teria que ver o que é o X e o que é o Y e poderia cometer erros. Então, vamos ver aqui. As mesas com 6 cadeiras são 15. Então, vou pegar esse 15 por 6 cadeiras. 6 vezes 15 vai dar 90 cadeiras. E as mesas com 4 cadeiras são 25, que eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 25, 100. E, no total, as mesas com 6 cadeiras mais as mesas com 4 cadeiras, 190 cadeiras. No total. E esse total, finalmente, a gente encontra na letra D. Ok? Espero que você tenha entendido essa questão. O mais importante é você separar o enunciado. Depois disso, é só fazer continha usando as regras de sinais, equações e tudo mais. Com calma. E se você se enrosca na matemática básica, é só dar uma olhada na letra I. A letra I não pode repetir dois cards no mesmo link, né? Então, está aqui o primeiro link na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. E bora para a próxima questão. Tchau!